Oi gente, hoje eu vou estar passando para vocês uma receitinha muito útil no nosso dia a dia e principalmente agora, com esse tempo chuvoso, a gente acaba tomando churisqueiro ou de repente tomam água gelada ou de repente passa a noite no sereno como tem costume os jovens e de repente no outro dia aquela gargantinha arranhando, aquela cabeça ruim ai eu não quero ir ao médico que de repente vai falar que eu estou com covid então olha, eu vou estar passando uma receitinha, não é para covid gente, olha preste bem atenção, eu tenho muitas ervas aqui na roça, tenho muita coisa e vou estar passando um remedinho caseiro, que é muito bom olha gente, para esse remedinho eu preciso de gengibre, não vou estar usando tudo isso uma maçã, vou estar picando os cubinhos, vou estar mostrando para vocês uma xícara, quase uma xícara de chá, olha, mal cheia de açúcar e um vidro com a tampa, vou estar picando e estar passando para vocês olha gente, já estou queimando o açúcar, eu falei uma xícara, quase uma xícara de açúcar mas é açúcar queimado, eu vou estar mostrando aqui para vocês como que eu estou fazendo eu vou queimar o açúcar até ele caramelizar, vou jogar a gengibre e depois a maçã e deixar ferver bem, olha gente, a quantidade que deu o gengibre eu vou estar colocando ele agora aqui, olha ele dá uma fritadinha, não coloquei mais para não ficar um xarope muito ardido olha que beleza que ficou, o gengibre ele é anti-inflamatório e a maçã, ela é muito boa para as cordas vocais olha que beleza, então ela alivia aquela sensação de garganta arranhando, cabeça pesada uma beleza, olha, agora a maçã e eu vou estar deixando ferver bem mesmo e só uma observação você pode estar me perguntando o seguinte eu não posso estar fazendo isso com mel? o mel não é aconselhável a esquentar ele mas se você quiser fazer com menos açúcar dá essa fervidinha, olha, caramelizada e depois está acrescentando mel com esse xarope frio ótimo, muito bom também eu estou fazendo só com açúcar para você estar vendo como que funciona aqui na roça eu tenho muito essas coisas para dor de garganta para fígado, resfriado eu tenho bastante ervas e eu gosto de fazer e acho que dão um bom resultado de repente a pessoa fala assim ah, eu não acredito em remédio caseiro mas vai na farmácia, chega lá para comprar é tudo derivado da planta, é claro e que tem aqui na roça com fartura e não custa nada olha, olha o ponto que ele está aqui ele ainda vai raliar mas vai ficar aquela calda rala olha, porque ele vai estar soltando o suco da maçã e do gengibre então, mas esse ponto aqui, olha bem grossinho olha que beleza que coloração linda que ficou olha, gente como ele engrossou olha, lá estava grosso mas estava fervendo agora aqui ele já esfriou olha é um xarope só que o que vai acontecer ele vai soltar tanto o gengibre quanto o maçã ela vai estar soltando o suco então é bom que fique no vidro junto olha ela vai ficar de molho por uns dias mas pode ir tomando que é ótimo olha olha, gente ficou muito bom se você quiser colocar mais gengibre ou mais maçã pode vai depender do gosto não tem problema ela ficou com gosto olha quase caiu olha sabe aquele gostinho de frescor gostoso alívio uma delícia e não está curtido ainda agora aqui eu vou deixar está meio quente ainda ela vai soltando o suco vai aumentando esse líquido é bom você deixar uns 3 dias 2 a 3 dias para depois estar consumindo muito bom a sensação de alívio eu desejo a todos vocês uma boa tarde que faça o remedinho mas se a coisa estiver pior procure o médico é um remedinho caseiro viu até lá o próximo vídeo olha gente 12 horas depois que o xarope está no molho olha eu vou estar virando bem devagarinho para você estar vendo o gengibre ele está secando a maçã ainda não ele vai secar porque vai soltar o suco que dá aquele gostinho de ardido a maçã demora mais mas olha ele já raliou o xarope porque está soltando o suco olha que beleza ucross ok ok e aí e aí e aí e aí o